Eu acho o make mais fácil até, porque o make, ele tem nas situações onde você tem que meter a mão na massa mesmo, né? Tipo, literalmente na massa, digamos, você seja fazendo um pão ou fazendo um bolo. Então, você vai ter que construir aquilo do zero mesmo, né? Então, o make, ele está relacionado realmente à criação, construção, fabricação de alguma coisa, tá? Onde não exista aquilo e você teve que fazer aquilo, construir, fabricar, criar aquilo, tá? Agora, é óbvio que nós temos as exceções, porque são as expressões em inglês, né? Mas, por exemplo, seguindo essa ideia de fazer, fabricar, de construir, de criar e tudo mais, a gente tem, por exemplo, cake, que é um bolo, né? Então, eu vou dizer make a cake, fazer um bolo. Make a mess, então, que é para fazer uma bagunça. Então, a bagunça não existia, você teve que fazer aquela bagunça ali, né? Então, a bagunça não existia, você criou aquela bagunça toda. Então, vai ser make a mess. O que mais você pode usar com make? Você usa make a decision, make a phone call, make a promise, make your bed. Tá querendo dizer que não você teve que construir a sua cama, fazer a sua cama, você teve que arrumar a sua cama. Então, muitas vezes, esse make vai vir para a gente com um significado diferente, né? Eu não vou dizer, faz a sua cama, vou dizer, arruma a sua cama. Em inglês, vai ser make your bed. Para fazer amigos, você vai usar o verbo make também, então, seria make friends, make love, make a decision, make a mistake, make an offer, make a promise, make a plan, make dinner, make lunch. Você já viu em produtos, por exemplo, que você vai olhar e vai ver assim, ah, tá escrito aqui, made in China, made in China. Então, quer dizer que ele foi feito na China, aquele produto, né? Foi fabricado na China. Você nunca vai ver done in China. Você vai ver made in China porque ele foi fabricado, construído, feito na China. Make friends, friends, who share with one another, live and end, make friends. Now, who's making love to your old lady? I made a promise, Mr. Frodo, a promise. How many times a week do you make your bed? The Cold War continues, but for a generation, it's time to make love, not war. É isso aí, pessoal. Pessoal, eu sugiro que vocês façam frases como do you make, deixem aqui nos comentários pra teacher poder ver e analisar e dizer, olha que legal, então, hum, não sei, não usa desse jeito. Deixem frases ali nos comentários usando do you make, se vocês quiserem colocar no futuro, no passado, no presente, tanto faz, gente, mas vamos praticar, porque o que faz a diferença mesmo é a prática. Música 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 Legenda Adriana Zanotto